E aí, salve, salve, tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, me chamo Samuel, mas pode chamar de Samuca. Bom, rapaziada, vocês viram aí na thumb aí, né? É, que tá aí atrás aí, né, mano? Você viu, né? Atrás não, né, pô? Que eu coloquei agora há pouco aí, né, mano? É isso aí, né, mano? Então, rapaziada, é isso mesmo que vocês viram aí, ó. GTA Winner, mano, do PS4, mano. Bom, pra quem vai explicar aí pra vocês aí, não é eu não, mano. Quem vai explicar pra vocês aí é o Regis, mano, do Comando Dunque. E aí, mano, salve, salve. Salve, Samuca, salve, rapaziada, tranquilo? Então, eu vou explicar aqui pra vocês, mano, como é que vai funcionar a GTA Winner, beleza? Um campeonato 7 contra 7 aqui no PS4, beleza? Mas antes de tudo, rapaziada, já vou pedindo aí pra vocês aí dar um like e fortalece o canal do Samuca aí, que o cara é top demais, fechou, rapaziada? Valeu, gente. Tranquilo? Então, pega a visão, rapaziada. É o seguinte, após o término, né, da GTA War Brasil, né, no PS4, devido a falhas internas, né, a competição fechou. E o que acontece é o seguinte, rapaziada, muitos comandos, né, não queriam ficar parados aqui no PS4, né? Então, o que eu fiz, mano? Eu, como líder da Dunce, né, também queria manter o GTA ativo no PS4, não queria que a comunidade morresse, né? Entre aspas. Então, o que é que eu fiz, rapaziada? Fui lá, me juntei com o Liga, contra o NoCry, fui falando com a rapaziada de líderes de comandos organizados, né? E fundei a GTA Winner, que o que é a GTA Winner? E é o seguinte, mano, basicamente, assim, eu me juntei com um monte de comandos, né, fechei com uns comandos que eu sabia que era certeiro, que a rapaziada era organizada, tá ligado? E, mano, já fiz os sorteios, né, pra quem perdeu aí qualquer coisa, é só ir no Instagram, arroba dunce__oficial, tá tudo certinho lá, fechou? E é o seguinte, rapaziada, amanhã já tem um jogo aí, que é o Dark vs NoCry, fechou? E quem vai estar transmitindo esse jogo vai ser eu, né, o Regis, no canal Dunk Oficial, no canal do comando Dunk, né, o show de abertura vai ser lá. Mas, nas sequências, vai ser aqui no canal do Samu, que é o nosso querido streamer aqui, o cara é brabo demais, hein, rapaziada? Esse cara aqui, ó, e pra ninguém não, hein? Ele é aqui que vai streamar a maioria dos jogos, e quando ele não puder, vai ser eu, o Papai Noel do GTA, muitos de vocês reconhecem, né, ele falou que tá muito ocupado ultimamente, mas, quando ele puder, ele vai dar uma streamada, a Ravena do meu comando, tá? Esses são os streamers fixos, fechou? E caso outros comandos queiram também streamar, vai dar tudo certo, fechou? Temos o Discord aí, exatamente da competição, com tudo certinho lá, todas as regras, tudo lindinho, tá? Os jogos geralmente vão ocorrer às 7 horas da noite, então não percam aí, beleza? Fiquem ligados no Instagram do Samuka, no Instagram da Dunceo Oficial, vai tá saindo tudo lá, todos os jogos certinho, então assim, fiquem ligados lá, que vai, mano, a competição tá pra bombar, hein, rapaziada? Amanhã já vai ser fogo no parquinho, sábado e domingo é a mesma coisa, hein, mano? Então assim, não percam de coração aí, creio que você aí que gosta de uma tritazinha aí no GTA, vai gostar pra caramba. E essa é a primeira edição, hein, rapaziada? Tudo indica que... É exato, mano, tudo indica que se ocorrer bem a primeira edição, a gente vai expandir mais ainda, mano, a gente tá precisando fazer um formato liga, uma inovação aí, mas vamos ver como é que vai acontecer, hein, rapaziada? Então assim, competição tá aí pra bombar, mano, tá? Só temos a ganhar aí, né? Com todo mundo aqui, todos os comandos aqui tão se ajudando, todos os comandos que tão dentro da competição são administradores da competição, tá? Todo líder de comando, a gente que adicionou umas regras a mais, né? E eu tento as coisas, entendeu, rapaziada? Então assim, todo mundo se ajudando, a organização vai ficar o top, fechou, rapaziada? Então é isso aí, espero contar com vocês amanhã, sábado e domingo, pra acompanhar esses jogos, que eu tenho certeza que vocês vão adorar pra caramba, fechou, rapaziada? Vai sim, viu, gente? Vai ser muito top, viu? É isso aí, viu? Aí, cê é isso aí, viu, gente? Aí, ó, tá vendo, gente? Ó, aproveite, hein, mano? Eu vou deixar aí na descrição, aí, ó, o link do canal dele aí, mano. Ó, aproveite aí já, mano, já aí, ó, se inscreve-se aí no canal nosso aí também, aí, ó, no canal meu aí, ó, no canal dele aí, gente, pra fortalecer, hein, mano? É amanhã, hein, não percam, gente, não percam as 19h, hein, mano? É isso aí, galera? Beleza aí? Então fica aí com o próximo vídeo aí, e até mais, e fui! E aí E aí